E aí galera, estou chegando aqui com esse vídeo de como fazer uma conta do Ultimate Naruto no servidor chinês Muita gente pede e continua pedindo, ok? Então vamos lá, vocês vão precisar de esse site que eu vou deixar na descrição todos eles O Google Tradutor, esse site com um ID e esse outro site com outros IDs que eu não sei se funcionam Eu sei que esse aqui está funcionando, que eu testei agora há pouco Bom, vamos lá, vocês vão entrar nesse site aqui, que vai estar na descrição do vídeo Vão clicar aqui, recomendo traduzir para português, já está aqui Pronto, vocês vão ser redirecionados para essa outra parte aqui, essa outra etapa Vão clicar aqui para criar uma conta E aqui é para logar se vocês já tiverem a conta Vamos lá, criar uma conta Bom, aqui mais uma vez vocês vão traduzir para português Aqui vocês vão criar um nome para essa conta aqui Deixa eu ver Dantinhas Aqui vocês vão colocar uma senha No mínimo 6 caracteres e no máximo 16 Bom, vocês estão vendo que eu não coloquei letra maiúscula no usuário E na senha eu também não vou colocar Bom, aqui vocês vão colocar um e-mail Bom, aqui eu vou inventar um e-mail Não tenho, eu vou criar aqui na hora Vou inventar, ok Bom, aqui vocês vão criar um e-mail Eu vou inventar um agora Se vocês quiserem colocar um e-mail pessoal Ou algum que vocês usam para o jogo Fiquem à vontade Beleza, concluímos essa etapa aqui Não apareceu nem uma mensagem de erro Opa Peraí pessoal, ó Coloquei um caractere com cd Então não pode, né Vamos lá Pronto, agora sim Partiremos para a última etapa Bom, aqui galera Vocês vão precisar do Google Tradutor Ou de um site que tenha nomes chineses Mas nome com os caracteres chineses, ok Não esses que nós usamos no Brasil Então vamos lá Vocês vão lá no Google Tradutor Júnior Pronto Aí aqui vocês copiam Volta lá Cola Aqui Vocês vão colocar o ID Vamos colocar isso aqui Estão vendo, né Também tem esses outros Que eu não sei se estão funcionando Vamos lá Beleza, aqui Vamos deixar isso marcado E vamos por último clicar aqui E torcer para que dê certo Bom, quando aparecem esses caracteres aqui É porque deu certo, viu Tem outros caracteres que aparecem aqui É uma mensagem de erro Esse aqui Já deu certo É só clicar em OK Pronto Tá vendo aí, ó Pedindo para salvar Eu não vou salvar aqui Eu nem vou usar essa conta Dá OK de novo Pronto E aqui vocês vão ver Eu vou colocar lá no server Um Mas pode ser em qualquer outro Vou colocar no O mais novo Pronto Pronto, galera Estão vendo, ó Servidor chinês Vou botar Meu nome aqui Dantas Bom, Dantas Vou clicar Vocês vão ver, ó A conta tá no início Level 1 Servidor chinês Beleza Então tá aí, galera Dá um joinha aí Se inscreve no canal E compartilha o vídeo aí Beleza Até mais E um abraço aí pra vocês E aí Obrigado.